Oi, gente! Hoje eu vou contar um monte de coisa que os meus chefes não querem que vocês saibam. Duvido. Hoje eu vou contar... Os secretos do Cartoon Network! Mas eu tenho que falar bem baixinho pra ninguém ouvir. Hey, Ma! O que você tá fazendo aqui, garoto? A Caroço me mandou aqui pra dar um up na audiência e ela disse que você precisa apresentar todos os seus amigos. Ela disse... Amigos. Eu já achei provocador. Agora fica quieta, porque eu vou contar os segredos obscuros do Cartoon Network. Mas primeiro a leitura dos e-mails. Oh, oh, oh! Eu acho melhor fazer a leitura dos e-mails primeiro. Vamos ver aqui o que mandaram pra mim. Arthur Emanuel. Oi, Anny Malu. Quero que você peça pro Kotoku e o Wesley. Wesley! Pra fazer um canal só deles dois. Enzo Canauba. Caro, Gamble e Darwin. Como vocês... Como assim, produção? Esse aqui não é pra mim, não. Andrew... Guais... Oi, Anny Malu. Qual é o seu desenho favorito? Quando você vai mostrar a sua mãe? Arnaldo Arnaldo. Anny Malu, coraçãozinho villain. Pronto, shipei. Ah, gentinha. Eu não tô aqui pra ficar falando da minha vida, não, tá? Pera aí. Não tem nenhuma pergunta aí sobre mim, Prima. Tem não, Prima. Aqui é o Anny Malu backstage. Então solta o quadro! Teorias absurdas dos cartons! O show aqui é meu, Mon Amu! Steven Universo. Essa série é cheia dos mistérios. Mas uma coisa que ninguém sabe é que um único personagem entrega o fim da série. Ai, eu tô curiosa! Cebola! Ele não come. Por que é que você odeia comida? Aparece do nada e não fala! Ah... Você quer o... Meu dinheiro? Guardem essas informações. Guardei! Ronaldo! É ele que mostra pra todo mundo o segredo da série. Tá tudo aí! Muita coisa estranha acontece em BeatCity. Você saberia se lesse o meu blog O Mundo Estranho de BeatCity? Não come. Dormindo. Não fala. Dormindo. Porque tudo não passa de um sonho do Steven! Eu não aguento ver mais disso. É só isso! Eu acho que os fãs estavam esperando mais. Não é só isso! Trem infinito! Vagões e mais vagões! Cachorro que fala! Eu sou Aticus. Rei e reunidor dos Cardigans e dos Pembro. Contagem regressiva. Isso tudo significa só uma coisa! A Tulip está sonhando! Ai, Prima! Tudo é sonho! É assim que você trata a sua audiência? O programa é meu e a teoria é minha! Quem vai fazer isso aqui só é! Você fica aqui a pessoa! Chefinha garoço! Quer falar com você? Oi, chefinha! Como assim? A Rebeca vai apresentar o show! Tchauzinho, Prima! Olá, todos! Bem-vindos ao Rebeca Show! Ai, foi todo um sonho! Tem, Prima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, tchau! Tchau, tchau!